A violência entalha. No mundo todo se espalha a força da violência, nos lares, ruas entalha, sem amor e sem clemência, com grande força de malha, como um corte de navalha, destrói qualquer convivência. A violência corporal entre pai, mãe, filho e irmãos, com o mesmo peso verbal imposta pelo patrão, sequestros, assassinatos, pra chorar nos corações. Buscando a divina luz, nos rogamos com clemência, misericórdia, Jesus. A injustiça social, que só avassala a nação, desemprego, fome, droga, desigualdade ao irmão, toda revolta é o sinal que eu grito no peito afoga. Me vejam, prestem atenção, resgatem os meus direitos, eu também sou cidadão.